Olá Tecla, tudo bem contigo? Espero mesmo que sim, que esteja tudo ótimo, porque eu hoje estou mesmo bem animado. Animado! Estou aqui já com uma caixa da Amazonas, sim, eu aproveitei, outra vez, agora em Outubro deste ano, a Amazonas fez a segunda edição dos Dias Prime e eu aproveitei e comprei uma das melhores câmaras, ou melhor, uma das melhores webcâmaras do mercado e quero atestar bem curtido. Mas antes de mais quero te convidar a subscrever o canal, deixar o gosto e não te esqueças de ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Depois do podcast, de ligar a câmera, de ligar a placa captura, acabou. Uou, 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 está aqui, aqui está ela. Pessoal, está linda. Olha aqui, estou-te a falar da Logitech para uma coleção top. Estamos a falar de 1080p a 60 frames. Ela está bem equipada com o SDC, que é para ter grandes velocidades de transferência. e bem logo aqui. Ei, top. Olha que linda. O tamanho desta lente e poder ter comprado esta coisa com 53% de desconto. E eu, opa, obrigado. Amazon. Muito. One box, sim. Ok. E o manual é uma folha. E eu, os portugueses, não encontrei que não precisa de manual. Se te ligar o USB, está a andar. Falar em cabo e USB, contas com USB-C padrão para te garantir velocidade, condições ótimas de gravação e fiabilidade. Ela tem um adaptador aqui para o teu tripé. Está aí. Agora é só mesmo ligá-lo ao computador e ao site da Logitech, tirar os controladores porque tem sumo óptico, tem uma data de funções e precisas de controlar essas funções da câmera através de um software. mesmo dá para trabalhar os balanços brancos, os contrastes, mas isso vou deixar mostrar tudo no software. bem daí, vamos a ligar. Música 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 Ok, já instalei a câmera. Neste momento tenho a câmera aqui em baixo, mas quero vos mostrar o primeiro software que é este. Já fiz aqui o download. O que é este o Leosinho, uuúúúúúúú, a inserir o que é esse. Vai permitir controlar o zoom da câmera, a posição da câmera que depois podes movimentá-la como estás aqui a ver. mas sobretudo depois vai te permitir controlar as aspectos mais técnicas como contraste exposição o foco entre outras ativar ou desativar o HDR e tudo isto através deste software Logitech como eu te disse a Logitech também oferece muitas soluções de software e um deles é este aqui que eu ainda não fiz download mas parece-me ser uma alternativa ao OAS em termos de captura de imagem eu quero o instalar aqui contigo portanto vamos lá e tu com este software como tá sugerido podes trabalhar a criação de vídeos recolha de imagem sim fazer até animações e rodapés uma série de coisas eu confesso não esperei estou-te a deixar aqui a nota só para dizer que é uma das soluções que a Logitech de oferece bem tecla foi isto vamos pôr aqui melhor o monitor foi esta câmara ui isto está-me não tem confusão espera aí espera aí de te referir também que a câmera conta com microfone interno se a quiseres utilizar por exemplo numa reunião Teams Meet Skype é incrível a qualidade 1080p numa webcam deixa-me te dizer que a conta das coisas é que não vais precisar sim de uma luz como eu tenho aqui duas softbox não eu ontem por exemplo estava a experimentar os controladores e não tinha nada softbox ligadas e a imagem era incrível porquê? porque estás a falar de uma abertura de F2.0 seja mesmo para trabalhares em casa e teres as melhores condições e sem perderes qualidade sem perderes qualidade sem teres de aumentar o ganho tecla considerações finais pá uma câmera uma webcam top melhor que isto não consegues uma boa relação preço é Logitech já estamos habituados a uma construção incrível tem-se aqui à frente é tecido eu aqui há uns tempos este teclado o MX também da Logitech pá um teclado incrível eu uso todos os dias e depois não há como e é óbvio agora que o teletravalho com a questão dos podcasts para não a nós sempre ligar a câmera ligar cabos a placa de captura qualidade é o que eu só te disse no início do vídeo 1080p é isto agora deixa-me aí nos comentários o que é que achas qual a tua opinião se compensa ter uma câmera assim deste calibre do teu lado quero saber de tudo meu tecla espero mesmo que deixe tudo bem contigo deste lado deixe-me só dizer que neste momento estou a gravar já com a webcam portanto a qualidade dela é esta que estás aqui a ver e só me resta dizer-te uma coisa que é espero mesmo que deixa tudo ótimo aí deste lado e nós vemos-nos num próximo 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 vídeo não 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 um defeito um defeito também não vi ao lado nenhum que tinha mas não dá para usar Windows L o não passei em Klein não seiomed não sei mas não sei onde estão eu sou de eles